Mais uma iniciativa do Centro Cultural de Penedones de Carisma Social e Cultural com o intuito de fomentar a arte nesta aldeia do Conselho de Montalagre da Freguesia da Chã. Desta vez foi uma exposição de desenho da artista holandesa Iete. Esta deslocou-se a esta aldeia, onde se alojou por alguns dias e durante a sua estadia desenhou o retrato de quase todos os habitantes deste pequeno lugar. Marcaram presença na exposição gente ligada à arte, a população da freguesia e o variador da cultura da Câmara Municipal de Montalagre que se congratulou com este tipo de iniciativas ajudando assim a fugir à rotina destas aldeias cada vez mais desertificadas. Acima de tudo representa uma oportunidade de dinamizar cultural e socialmente esta terra, esta pequena aldeia de Penedones aproveitando uma infraestrutura que aqui existe e que de certa forma estava meio abandonada e que é a escola. É um bom exemplo como a partir, portanto, de uma infraestrutura que está debilitada e a partir de algumas boas vontades que entretanto se criam ou se geram seja nacionalmente, seja internacionalmente é possível, portanto, fazer um aproveitamento cultural de um espaço que é bonito e a partir dele irradiar para toda a comunidade um sinal de esperança no futuro em que todos temos que efetivamente acreditar. Estas pessoas vêm da Holanda, gostam da nossa terra fazem-nos ver que efetivamente a nossa terra tem potencialidades fazem-nos ver que há belezas na nossa terra que nós muitas vezes descuramos e residem aqui já algumas pessoas que dinamizam socialmente esta terra envolvem-se na comunidade, fazem parte já da comunidade de Penedones e naturalmente que estão lançando pontos para que uma aproximação e um intercâmbio mais intenso entre Portugal ou entre Penedones ou entre a região de Barroso e a Holanda possa, digamos, dar frutos e possa desenvolver-se muito proximamente. O Presidente da Junta de Freguesia da Chá mostrou-se muito satisfeito como anfitrião deste tipo de iniciativas e na esperança da continuidade do trabalho que se tem vindo a desenvolver. Quero acima de tudo felicitar a Sra. Gate pela amabilidade que teve em nos visitar e em fotografar os rostos dos nossos agentes. É de facto muito gratificante ter uma pessoa ligada à cultura e nomeadamente neste campo, no nosso meio. Estou, de facto, satisfeito e oxalá que atrás dela venham outras pessoas da Holanda ou de outros locais do mundo visitar-nos, integrarem-se na nossa sociedade, na nossa população e assim vermos que isto dê um passo em frente. A artista holandesa Iete, de igual modo estupefacta, com a beleza e a amabilidade das nossas gentes e paisagens, confessou que não tinha nenhuma vontade de regressar ao seu país, de origem nos Países Baixos, e que, se possível, já por aqui se radicava. É, é, é muito bom. em Pinedonis. De pessoas aqui eram fantásticas. Eu todos mudei portretar. E agora, um português, que você pode ver como um visuelo. Há aqui, eu não queria voltar para a Holanda. É muito bonito. De coelha aqui é muito bem. O vento foi ruim, mas agora é a chuva. Há um pouco de português em mim, por um tempo atrás. Mas eu acho que eu entendo muito de português. E eu espero que eles entendo de mim. Foi realmente fantástico. O convívio e o som da concertina ajudaram a passar o fim de tarde de domingo. Poe. No time. Porra. Mas agora... Minha! 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 Amém. Amém.